Vamos pular, rapaz, que eu peço aquele vinho do bar Vamos aplaudir E aí, seus Danomil, tudo bom? Bom, galera, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu queria pedir pra vocês me seguir lá no meu Instagram Que é esse aqui que tá aparecendo aqui, ó, tá aparecendo aqui do lado também Tá aparecendo aqui, tá aparecendo aqui Galera, vocês tão vendo essa camisa aqui, ó, muito top, muito zica Rapaziada, eu recebi essa camisa aqui lá da loja Headline Outlet E eu recomendo muito essa loja pra vocês, galera, porque lá só tem produto de qualidade, só camisa top Então vão lá, aqui tá o Instagram deles, na descrição vai tá aí também Vão lá na última foto do Instagram deles e comentem, vim pelo vídeo do Elton Que eu vou tá curtindo o comentário de vocês e é nóis E hoje eu vim aqui trazer um vídeo diferente pra vocês Que é o quê? Memes que viraram funk Eu tava vendo um vídeo do amigo meu, o Brindão Vlogs, né, eu vou tá até deixando o link do canal dele aqui na descrição E eram memes que viraram funk Eu achei uma boa ideia pra trazer pro meu canal Porque vocês gostam muito de funk, né, vocês gostam dos funk loucos, os funk pesadão Então o que eu falei, eu vou trazer Então bora lá começar o vídeo Pô galera, o primeiro meme que virou funk foi o sai cocôzinho do Botico do Miguel Vou tá colocando um meme aqui do lado pra vocês verem, ó Não tá, mãe Não tá saindo? Não Mas você cantou direito? Não tem Tem que cantar direito pra sair Sai cocôzinho do Botico do Miguel Sai cocôzinho do Botico do Miguel E agora eu vou colocar esse meme que virou funk Que é a música do MC Siena Sai cocôzinho do Botico do Miguel Sai cocôzinho do Botico do Miguel Mas no meio do bar e deu dor de barriga Vou ir no banheiro escorregar o mel Sai cocôzinho do Botico do Miguel Bom galera, o próximo meme que virou funk foi aquela musiquinha do Kai Sabe aquela Eu tenho só quatro anos e não sei mais o que E não sei o que lá Vou colocar aqui o meme pra vocês verem, né Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Agora vamos ouvir esse meme no funk Eu tenho só quatro anos Todo dia crescendo, xeretando, sou o Caio Eu agora sou de maior Posso fazer o que eu quiser Vou cobrir todas as mulheres Bom galera, o próximo meme aqui é aquele lá do cachorro Au, au, cachorro Vou colocar aqui o meme pra vocês verem, né E a bucaba vem andar com a rala É um mó de cachorro infeliz Cachorro 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 Agora eu vou colocar o funk desse meme Que é do MCGW e MC Quitinho O próximo meme é aquele velho lá que é professor que ele fala assim Olha só, olha só, que bonito Vou colocar o meme aqui pra vocês verem Olha lá, então olha lá, olha que bacana Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha aí então, olha lá, bonito Agora eu vou colocar o funk desse meme Que é do MC Degu e do MC Neguinho e TR Olha lá, que bacana, bonito Agora o próximo meme que virou funk é daquela senhorinha que ela fala assim Uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais Vou colocar o meme aqui pra vocês verem Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca aumentou Só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais E agora esse meme que virou funk Que é a música do MC Neguinho e TR e MC Brinquedo Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos É mais de 300 reais É mais de 300 reais É que nas antigas ela era novinha Eu não queria me envolver Hoje ficou a mais velha e gostosa Cansei, mano, cansei Bom, galera, então isso aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal se você for novo por aqui Então é isso, tamo junto, é nóis e tchau!